No tag de volta aí galera, a cada vídeo é um sentimento diferente cara, não sei se eu posso dizer que é diferente, mas o pavor aumenta, a tristeza, a raiva, é tudo cara, é tudo. Ontem a gente teve notícias passadas que Marcos Herman teria pedido para sair, que Filipão iria sair, tivemos diversas pessoas informando sobre isso, mas nada aconteceu, nada mais acontece de mudança no Grêmio, a gente não vê nada, 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 e isso nos apavore muito. E antes de eu continuar, né gurizada, eu quero falar para vocês que não conhecem o Ano Fútbol, que é o melhor aplicativo de futebol, baixem agora para vocês ficarem ligados sobre as notícias, se caso cair o Marcos Herman, se caso cair o Filipão, vocês vão saber na hora, e também assistir aí de graça os jogos da Bundesliga, então baixem aí tanto pelo QR Code que está aparecendo na tela, ou então pelo link na descrição. Mas então continuando né galera, o Grêmio está numa, cara, uma das maiores crises que já aconteceu na sua história, e o pior cara, é que não tem nada a ver com questão financeira, é isso que me indigna. O Grêmio não tem, parece mais um comando dentro do vestiário, parece que o Filipão está ali só por tá, o Grêmio não tem uma estratégia, não tem uma tática, o Grêmio não tem raça, O time está, cara, só cumprindo aí o seu papel, cumprindo o seu contrato, vejo jogadores largando letrinha em rede social, mas dentro de campo não fazem nada, nada. Ontem o Alisson fez gol, e na sua comemoração se exaltou demais, começou a apontar para a torcida, se não é o Diego Souza dar uma segurada nele ali, não sei se não fala muita, não sei se não ia falar muita merda ali, não sei se, o que que ele poderia ter feito, por conta das suas críticas, Mas o jogador não tem que dar letrinha, o jogador tem que jogar, tem que fazer gol, fez gol, comemora, mas não, ela dá letrinha para o jogador, para o torcedor, Torcedor está mais do que, mano, tem mais, tem muita, 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 muita aí, não digo nem só a vontade, mas tem muito o dever de cobrar, de criticar os jogadores que não estão fazendo por onde. O Grêmio ontem escapou de uma derrota, não foi quase venceu, foi escapou de uma derrota. O Grêmio não foi bem, gurizada, o Grêmio não foi bem, e eu não estou falando sobre ir bem contra, ou de não ir bem contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, times que estão lá em cima, Corinthians que está bem, não, cara, o Grêmio não está indo bem com o esporte, com o Cuiabá. Cara, isso é preocupante, o Grêmio não cria, eu não fui no jogo ontem, mas contra o esporte eu fui, e cara, é um absurdo, a gente vê o Grêmio com a bola, e cara, a gente não vê eles criando nada, a gente vê eles esperando o adversário, quando o Grêmio está com a bola, eles não criam nada. Não se sabe o que vai acontecer, a gente pode esperar de dois jogadores, Douglas Costa e o Ferreira, que não jogou ontem. Cara, é preocupante, o Grêmio está numa situação preocupante. Aí o Filipão vai na entrevista ontem, cara, mano, deu vergonha alheia, deu vergonha alheia, o Filipão perdido, gaguejando, trocando palavras, meu, chamando repórter de mentiroso, de cafajeste, tipo, mano, de muitas coisas, e aí sugerem para ele mudar a tática, mudar a formação, e ele fica pistola também. Cara, Filipão, não está dando certo assim, muda, vai para cima, ataca, bota o time para frente, cara. Não está dando certo dessa forma. O presidente Romildo dá entrevista antes do jogo, daí depois do jogo, desaparece, some. Mas daí chamar a torcida e o pessoal das redes sociais de porcaria é perfeito, é beleza, né? Mas tenho certeza, tenho certeza que quando ele quiser aí ser o governador, deputado, sei lá, mano, que ele vai se candidatar, acho que vai ser governador, ele vai querer nosso voto, é óbvio. Vai querer nosso voto, óbvio. E aí vai amar a torcida de novo, vai ir para a rua, vai querer aparecer nos jogos do Grêmio, tomar cerveja cargurizada? Ha! É, cara, eu defendi muito o Romildo, mas muito. Mas não está dando mais, cara. O que estão fazendo com o Grêmio, velho? É aí proíbem a torcida... Proíbem a torcida de levar instrumento para o estádio. A geral empurra o time. Não pode. Que são os marginais, né? Segundo eles. Por favor, cara. Estão proibidas a torcida de torcer. A OAS comanda a arena, a gente sabe. Mas eu duvido que o Grêmio não consiga negociar para baixar aqueles valores. É outra coisa. Estão afastando o torcedor comum do estádio. Estão aceitando, parece, o rebaixamento. Estão aceitando essa péssima fase. Eu estou, mano, preocupado, entristecido, enfurecido. É uma mistura de sentimentos, cara. É uma mistura de sentimentos. E o Grêmio tem time para isso. Poderemos ter aí uma demissão de Marcos Herrmann? De Filipão? Cara, eu acho que sim. Acho que até o final de semana aí pode ter uma mudança, sim. Saiu boatos. Boatos. Boatos de que jogadores teriam pedido a saída do Filipão. Que não iria se reapresentar e não sei o quê. Cara, esses boatos eu não confirmei com ninguém que fosse sério. Que tivesse realmente acontecido. Mas se isso aconteceu, cara, tem coisa muito grave acontecendo ali. Os jogadores passando por cima de Filipão, cara. Não aceitando o Filipão. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E se o Filipão cair, velho. E que eu acho que vai acontecer e que deveria acontecer. Porque o Filipão não vai tirar mais nada do Grêmio. O Filipão já está confuso, nervoso. Eu acho que ele não vai conseguir tirar mais nada do time. E eu acho que isso aí deveria acontecer. Muito obrigado, Filipão, por tudo. Eterno ídolo. Mas sai agora que seria melhor. É melhor. É melhor. Ou então faça uma mudança radical no time do Grêmio. Que eu acho que não vai acontecer. Infelizmente. Beleza? Valeu, gurusada. Deixa o teu likezão. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou. E fui. E se inscreve no canal.